A gente conhece, porque os mineradores acabam migrando para outros países. Pessoal, vai mandando como pergunta, tá? Aqui, para caber mais de 100 pessoas, eu tive que abrir como se fosse um evento aqui. E no formato de evento não vai aparecer um chat público para todo mundo, tá? Vocês vão mandando as perguntas aqui. E só eu vou vendo. Aí eu vou selecionando aqui as que estão mais próximas do conteúdo dessa live para a gente ir respondendo. Vai ficar gravado, tá? O pessoal está perguntando muito aqui. Vai ficar gravado. E eu não acho que a gente está dividido em sala. É que agora, para caber mais de 100 pessoas, eu precisei abrir como se fosse um evento. E vai ficar como diferente mesmo. Vai aparecer diferente para vocês, mas tem um lugar aqui no canto direito, que é só vocês mandarem lá a pergunta e já está todo mundo aqui na live que estava tentando entrar e não tinha capacidade. Existe alguma estratégia para proteger os bitcoins em caso de perda da chave privada? Qual a pergunta? Só para eu dar uma. Existe alguma estratégia para proteger os bitcoins em caso de perda da chave privada? Na verdade, você tem que cuidar da sua chave privada, que ela é que dá acesso aos seus bitcoins que estão na rede. Porque a chave privada, os bitcoins estão dentro da rede do blockchain. Você não tem como ter acesso físico ou eletrônico dos seus bitcoins. O que você tem é a chave de acesso a eles, que ficam na rede, trafegando na rede, que é o blockchain do bitcoin. Então, se você perder essa chave de acesso, você perde os seus bitcoins, nesse caso aí. Por isso que você tem que zelar muito e saber como guardar, fazer o backup. E você também tem a redundância, que são cópias dessas chaves privadas. Ou as 12 ou 24 palavras. Você tem que saber zelar por elas muito bem. Porque uma vez perdidas, já era. Como posso comprar bitcoin sem deixar rastros? Pensei na BISC, mas se comprar por POX ou TED, deixa rastros? Não necessariamente, né? Porque a BISC é uma exchange descentralizada. Ela une compradores e vendedores. Ela não pede a sua documentação antes. Basicamente, ela pega pessoas no mundo inteiro. Então, pessoas que utilizam a mesma moeda local e conseguem fazer. Se eu estiver fazendo uma transação para o Misael, por exemplo. Misael Oficial. E ele colocar lá um pseudônimo dele, que é Naruto123, por exemplo. Aí, nesse sentido, eu vou estar fazendo para a pessoa. Vou fazer o TED ou o PIX para ele. Vou saber mais ou menos o nome dele via PIX. Mas não tem como as autoridades comprovar que eu fiz compra de bitcoin. Eu poderia muito bem ser um amigo dessa pessoa que fez PIX para ele, por exemplo. Você pode alegar. Agora, em exchanges, elas, por padrão, seguindo a instrução normativa 1888 da Receita Federal, todos esses serviços que pedem KYC, que é as leis de compliance, segue as leis de compliance, elas devem reportar. Todos os bitcoins que caem na sua carteira, eles reportam automaticamente. Nesse sentido, o que prejudica a questão da venda. Quando você vende até R$35.000, abaixo de R$35.000, você é isento. Se você vender acima, você paga o imposto lá, o DAF. Vocês estão me ouvindo? O Renato estava explicando. Estamos sim, Renato. Pode continuar. É, qualquer transação que você fizer de banco, realmente você está deixando algum rastro que pode ser identificado depois. Embora, existe uma cultura no Brasil de você pagar para o cara pagar boleto para você. Isso sistematicamente dá merda. O cara, não, paga isso aqui para mim, me deem dinheiro, não sei o quê. Depois de uma semana, chega a polícia em sua casa, quer um golpe, um estelionato, uma extorsão. É. Pessoal, tem outra aqui. A solução realmente sem rastro, a solução realmente sem rastro é não fazer transação bancária. é você receber em Bitcoin por algum serviço ou você transacionar com dinheiro em cash, que é uma coisa que está deixando desistir, velho. Em poucos anos não vai ter. Por isso que a gente diz a sua janela de adquirir. A janela de adquirir Bitcoin está fechando, bicho. Na hora que não tiver mais dinheiro físico, ele não vai deixar você ficar comprando Bitcoin com o Drex, T-Rex, que manda a desgraça lá. Mas na hora que ele tiver o dinheiro totalmente controlado lá, ele não vai deixar você comprar Bitcoin. Aí você vai ter que dar a sua filha, a sua honra, ou matar alguém para adquirir Bitcoin. você vai ter que fazer alguma coisa. Então você não come carne. Se o cara do Drex lá não quiser que você coma carne, você não pode mais comprar carne. Se for comprar carne, você vai ter que ter a moeda da informalidade, não é isso? É. Absolutamente, a única maneira absolutamente informal de você fazer transação é você prestando um serviço que você recebe o Bitcoin, você recebendo doações em Bitcoin, não é isso? Você vendendo algum produto em Bitcoin ou você comprando Bitcoin em cash, não é isso? É. Vamos toda a gente que lhe faça isso. É uma resposta em teoria, não é isso? Tem que estar discutindo teoricamente, não é isso? É. Vamos passar aqui para a próxima. Oi, minha dúvida é muito básica. O que diferencia as carteiras criadas com a mesma sequência de seeds? Por exemplo, deve ocorrer coincidência de mais de uma criação de carteira ter as mesmas palavras na mesma sequência? Não, né? É impossível ter... Eu não consegui ouvir direito. O que diferencia as carteiras criadas com a mesma sequência de seeds? Por exemplo, deve ocorrer a coincidência... É, eu acho que aqui, isso aqui não tem como, né? Você cria carteiras com a mesma sequência de seed. Então, acho que essa pergunta aqui não tem como responder, porque isso não é possível, né? Você criar carteiras com a mesma sequência de seeds. Cada carteira vai ser única. Não vai ser criada nenhuma igual a ela, né, Renato? Eu... É... A chance de você... A chance de... Eu não entendi a pergunta. Qual é a diferença entre as... O que ele chama de carteira são os endereços, não é isso? É, ele pegou... Ele fez uma suposição em que é possível criar a carteira... Seeds com a mesma sequência, entendeu? E o que que diferenciaria uma carteira da outra feita com a mesma sequência? Mas isso não é possível, né? São quantas palavras? Hein, Ana? São quantas palavras? São de 12 a 24, né? Bom, quantas palavras tem no dicionário que podem ser? Ah, sim, não. É... Muitas. São 2.048 palavras, não é isso? Isso. É. Quanto é 2.048 elevado a 24? Nossa, aí me pegou. Na verdade, é 2.048 elevado a 23, porque o último é um checksum. Mas, de qualquer maneira, é um número que não tem nem palavra, porra. Já é uma entropia do caralho. Aí, se você pegar e você escrever uma passphrase, além disso, você ainda aumentou a entropia. É mais fácil, é possível, é teoricamente possível que você gere uma carteira que alguém já gerou e você ache dinheiro de alguém. só que a chance disso acontecer é... Existem mais possibilidades de carteira do que existem átomos nesse planeta. Tipo assim, é um número muito brutal. É você ganhar na Mega Sena todos os dias de sua vida, do dia que você nasceu até o dia que você morreu com a aposta mínima. É menor, a chance ainda é menor. Sim. Vamos passar aqui para o próximo... É impossível. É impossível de acontecer de você chegar e gerar uma porra lá. Mas são números tão grandes que a chance disso é, porra, absolutamente é um negócio assim, porra, é a chance de você encontrar um ET na rua, não é isso? É. Tem outra pergunta aqui. Boa noite. Você falou para criar carteiras diferentes para fontes diferentes. Para cada fonte, eu devo gerar novas CIDs? É isso? Fontes? Não, você não precisa gerar novas CIDs, você só usa outro endereço. Sim. Agora, se você quiser ter certeza, se você quiser ter certeza que você não vai misturar, inclusive o Zong, o Gordinho lá, que foi preso, que foi preso nos Estados Unidos e fez o acordo de dar 120 bitcoins e sair com 20. Eu acho que não, ele deu 140 mil bitcoins e saiu com 20. O Gordinho segurou 160 mil bitcoins. 10, 12 anos, bicho. O cara era mão de ferro. Mas, pô, entre passar 20 anos na cadeia e 140 mil bitcoins, 140 mil bitcoins. Inclusive, ele nem roubou de ninguém. Ele descobriu lá que no site, você pedia várias vezes o saque é porque o bitcoin tem um bloco a cada 10 minutos. E se nesse 10 minutos você pediu o seu saque três ou quatro vezes, ele dava três ou quatro vezes o dinheiro a você. Então, ele começou a multiplicar o dinheiro dele na Silk Road. Ele explorou isso uma semana e drenou, tirou dois terços do dinheiro da Silk Road, entendeu? O Zong. Aí, esse gordinho, ele tinha as moedas dele e tinha as moedas que vieram desse esquema. E ele misturou essas moedas involuntariamente e mandou para a corretora por isso que ele foi preso. Se você quiser ter certeza que você não vai misturar as moedas, aí você pode pegar as mesmas palavras e botar uma senha ou sem senha para o dinheiro lícito e para o dinheiro informal, que é ilícito, é uma palavra muito forte, é legal, é uma palavra muito forte. Para o dinheiro informal, que você não tem como comprovar a origem, você bota uma outra senha ou você bota uma senha. Aí você garante que eles não vão se misturar, nem se você importar essas palavras em um wallet, não é isso? Ficou clara a minha explicação? Vamos aqui para outra pergunta. Eu assisti aos seus vídeos e pude entender todos os aspectos econômicos e políticos que envolvem nossas vidas e como entra o BTC nessa jogada para nos salvar. Meu problema é a parte técnica operacional de fazer de forma segura essa passagem de um sistema para o outro. Tenho recurso alocado em outros fundos, quero vender imóveis e carros para pegar tudo e comprar Bitcoin. Preciso da sua ajuda, pois mesmo com os tutoriais não consigo entender algumas coisas relevantes. A gente vai pedir, pessoal, que vocês, assim, até vocês chegarem até a autocustódia mesmo, vocês vão ter que passar por todos os módulos, né? A gente gostaria que vocês fossem estudando muito e aproveitando muito cada módulo e não tivesse, assim, muita pressa porque ainda tem mais quatro módulos para trazer coisas e que vão ser importantes para vocês fazerem autocustódia. Então, só vamos acompanhando com calma, né, Renato, que até o final dos quatro módulos eles vão conseguir fazer essa custódia, né? E depois que eles tiverem uma custódia segura e que vocês aprenderem tudo o que é necessário tecnicamente para vocês fazerem isso, basicamente, aí vocês começam a alocar essa parte do patrimônio de vocês para o Bitcoin. Mas aí a gente aconselharia, né, pessoal, que eles fizessem isso com mais calma, assim, vamos por parte. Agora a gente está na primeira parte do módulo, como criar carteira, etc. E até o final do treinamento a gente vai chegar num ponto em que vocês tenham uma autocustódia segura e consigam passar o patrimônio de vocês para o Bitcoin. E tem uma outra pergunta aqui. A minha questão é se podemos reutilizar os endereços segregados. Pode, mas não é menos seguro. Isso é inseguro. Se você ficar utilizando o endereço várias vezes, a private já foi exposta publicamente. Você já teve que importar a private em algum dispositivo ou a chave assinada. É equivalente a você utilizar a chave pública em vez de um endereço. É um procedimento de baixa segurança. É possível, mas não é desejável. Em relação à pergunta anterior, rapaz, tenha calma. Só existe uma forma de aprender a nadar. Você não vai fazer uma travessia em Marguerra de Salvador no primeiro dia da natação. Compra R$5,00. Compra R$10,00. Você tem que começar a ganhar segurança antes de você colocar dinheiro relevante na porra. Eu passei sete meses comprando Bitcoin para ter coragem de instalar um wallet em um celular meu achando que essas wallets eram tudo golpe. Rapaz, eu tive que estudar para eu fazer uma paper wallet. Eu levei 18 meses do momento que eu comprei Bitcoin pela primeira vez para eu fazer uma porra dessa. Eu demorei quase dois anos, porra. Conhecendo pessoas que faziam. Não precisa se afobar para você fazer a porra toda rodar o nono no primeiro mês, não, porra. Vai no seu ritmo. Faça o que você achar. E se você quiser fazer uma experiência e algum procedimento que você não tem certeza, R$5,00, R$10,00 ou R$50,00, se você perder, você não vai foder com a sua vida. Não é isso ou não? Eu estou vendo muito que as pessoas estão muito preocupadas e querendo alocar tudo e querendo já fazer, passar tudo. Vamos ficar. Tudo na vida. Tudo na vida é uma questão de disciplina. A excelência não é uma propriedade intrínseca de ninguém. A excelência é uma rotina. Ninguém aprendeu a ler num dia, ninguém aprendeu a nadar num dia. só tem uma forma de aprender a nadar e caindo na água. Agora, você também não precisa se jogar em alto mar primeiro. Você pode ir começando no raso onde você é da pé, não é isso? E aí, você vai aumentando a dificuldade, né? É. Deixa eu ver... Inclusive, o curso não era de tutorial, de você sentar, segurar a mão, não sei o que lá. Não é consultoria que a gente está vendendo. A gente está vendendo um curso com suporte. Suporte é você botar a sua pergunta por escrito e te responde em alta. Eu estou respondendo diariamente tudo que vocês me marcam lá no Telegram, eu respondo. E a Alã está com uma nome na plataforma lá, tudo que vocês perguntam a Alã está respondendo, não é isso ou não? É, mas eles precisam ter calma, né? E perguntando aos poucos e fazendo aos poucos. Não, e se o cara conseguiu abrir conta na Fox, o cara conseguiu abrir conta na BIPA, ele já consegue, como é que chama? Ele já consegue ficar financeiramente exposto ao Bitcoin. Ele não está vulnerável à empresa, já é um outro passo que não precisa ser com dinheiro inteiro de uma vez, não é isso? É. Todo mundo, né, Renato, que a gente conhece, que está aí no Bitcoin há muito tempo, que deu ao In, ele fez isso em bastante tempo, né? Pelo menos eu, nunca vi, assim, as pessoas chegarem e já dar ao In, já fazer custódia, tudo. Eu dei ainda depois de nove meses comprando Bitcoin. Quando eu fui em 2015, teve um negócio da reunião lá, que teve Dudu com a galera. Rapaz, eu conversei com os caras, eu digo, rapaz, essas pessoas são pessoas mais inteligentes, moralmente superiores a mim. Esses caras estão, porra, esses caras têm razão plena. Isso é uma guerra de, isso é uma guerra total, é uma guerra espiritual total, é um imperativo moral, meu irmão, não tem escolha. É a Un. Agora, eu fui covarde, eu botei metade do meu dinheiro, não botei todo, não. É, e pra fazer autocustódia, demorou quanto tempo? É isso, 18... Pra eu gerar uma paper e botar alguma coisa, não é ficar 100%, não é botar algum dinheiro numa paper. Foram 18 meses, porra. É, pessoal, a gente vai pedir paciência com vocês, nem é aconselhado não que vocês já tentem blá 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 fazer a carteira de vocês. Vão estudando muito. Pra eu colocar uma carteira de celular, pra eu colocar uma carteira de celular com uma Blu, eu demorei nove meses. Pra ter alguma porra, pra eu ter uma chave, saber o que é uma chave, não sei o que lá. O mais fácil, o problema é que se você não ultrapassar essa primeira fase de você se expor financeiramente sem ter a sua autocustódia, no dia que der uma merda na empresa dessa, você se fode, né? Vamos passar aqui para a sua próxima pergunta que tem bastante. Qual a segurança da Blue Wallet contra, hipoteticamente, uma ordem judicial de penhora? Ele estaria protegido contra a Cisbajude? É um código aberto. Ele nem sabe como é seu nome, como é que ele vai... Você não informou a Blue Wallet nem seu e-mail, nem seu CPF, nem porra nenhuma seu. Como é que ele vai responder a Cisbajude? Como é que vai achar lá dentro, né? Como é que ele vai dizer de quem é o dinheiro? É um código aberto. Tipo, você pode baixar a porra na internet. Você não precisa baixar lá na Play Store, não. Você vai no site deles e baixa diretamente sem se identificar se você quiser. Como é que ele vai dizer que é o seu? O quê? Tem a questão de ir assim. Existem as carteiras que são custodiais, que geralmente são carteiras justamente para facilitar o uso pelos usuários que não querem guardar a sua rede. Na Bipa e na Fox, se você der o seu documento, eles chegam e te enrabam. Na Bipa e na Fox, eles tomam o seu crédito de Bitcoin. Só que você não tem Bitcoin na Bipa e na Fox. Você tem crédito de Bitcoin. Você só tem Bitcoin quando você tem o controle das chaves, não é isso? Que é o... Na Blue, você tem as chaves. Você tem o controle exclusivo das chaves. Você só não tem o controle exclusivo das chaves se alguém... Se a máquina que você baixou o programa está comprometida, não é isso? É. E o resto da pergunta é se o aplicativo da carteira de criptomoeda for extinto por algum motivo, o que acontece com meus Bitcoins? Perde-se ou tem como recuperá-los? Repita aí, a pergunta foi mal. Se o aplicativo da carteira de criptomoeda for extinto por algum motivo, o que acontece com meus Bitcoins? Perde-se eles ou tem como... Se você tiver as palavras, você consegue recuperar em qualquer outro wallet. As palavras geradas na Blue podem ser recuperadas na Electrum, podem ser recuperadas em qualquer Radio Air Wallet, na Ledger, na Trez, ou em qualquer uma. Elas são... Elas são... Como é que chama? Essas palavras, elas representam números e são sistemas universais. Como eu falei, o seu... O Bitcoin, ele fica na rede. O que você tem são as chaves de acesso. Então, você pode usar essa chave de acesso em qualquer carteira ou dispositivo que dê acesso ao blockchain do Bitcoin, através da sua chave de acesso. É como a conta numerada da Suíça. Quem tiver o número da conta consegue depositar o dinheiro que é o endereço e quem tiver a senha da conta que é a chave privada consegue acessar o dinheiro desse endereço. E as palavras são números de uma matriz, de uma fórmula que é DCSA, que colocada nessa fórmula, que é uma das fórmulas que estão no consenso do Bitcoin, geram as chaves públicas e privadas. É isso. Quem tem as palavras tem as senhas para acessar o dinheiro. Isso. Independente de você gravar essa palavra, qualquer celular do mundo que você baixar o wallet e botar vai aparecer os mesmos endereços. Agora, o que pode acontecer é o seguinte. Mesmo esse Ian Coleman, já aconteceu de o cara botar as palavras e escrever uma senha e aparecer outros endereços. Só que é o seguinte, o Ian Coleman do Mac e o Ian Coleman do Windows são programas diferentes porque são navegadores diferentes e eu não sei se é por causa do software ou por causa do hardware do Unicode do teclado. Caracteres especiais são reconhecidos de maneira diferente. Muitas pessoas já vivem metade nervosa por causa disso. Se você gerar no Ian Coleman no Windows com caracteres especiais num passphrase e tentar importar no Mac eu já vi dar diferente. Inclusive, a gente vomitar por causa disso achar que perdeu 50 Bitcoin e depois achar. Não entende o que eu estou dizendo. Está claro o que eu disse? É, acredito que sim. Vamos pular aqui para a próxima que tem um bocado. Na hora de fazer uma cold wallet com o Tails é necessário formatar o PC? Depende de quanto se você achar que seu PC está comprometido. Foi o que eu falei. Se você quiser ser absolutamente seguro você vai lá e vai no exterior e compra um MK3 o MK4 porra, bom pra caralho. Você faz tudo a cold card todos a Q1 a Q1 a MK3 e a MK4 tem proteção de radar do cara roubar o sinal do IMEI tem tudo isso. A questão é que você vai gastar porra, 200 dólares se você for importar você vai gastar 400, 500 dólares. Se tiver alguém no exterior para trazer pode trazer. Ele faz isso e mune a porra toda. Ele vai ter um equipamento que só serve para isso. Em minha casa eu tenho uma máquina que eu só faço isso um computador de 13 anos que se queimar eu jogo no lixo e pego outro para fazer isso. Se essa máquina tiver todos os tipos de keylogger do mundo não tem problema nenhum porque ele nunca vai acessar a internet isso não tem como alguém alguém vai ter que invadir a minha casa acessar a máquina para conseguir acessar alguma porra lá e se eu não tiver deixado nada na memória que é para isso que serve o Tails não vai ter merda nenhuma no computador não entendeu o que eu estou dizendo? Se você utilizar uma máquina realmente offline que você não use mais para porra nenhuma ele pode ter keylogger que você não vai se fuder se o vagabundo não tiver acesso físico com a sua máquina não é isso? É vamos ver aqui a outra então estava vendo meios de comprar sem QUC mas as plataformas exigem já ter alguns sets como colateral na transação P2P P2P e na comunidade você tem que fazer um meetup você tem que inclusive evangelizar parente a porra toda na hora que você pegar os sobrinhos aí a molecada e dizer rapaz eu pago 2% mais que a corretora você vai ver um monte de gente querendo se doxar lá para dar privacidade não é isso? É Também temos Luiana um PDF que deixamos enviamos para todos os alunos lá em cada aula do curso onde tem vários links úteis inclusive tem links úteis como comprar Bitcoin de forma sem QIC Por que você acha que a gente vendeu por desconto em Bitcoin? Porque o Bitcoin que vieram de vocês a maioria de vocês teve que dar KSI e quem recebeu acabou não é isso? Tá limpinho É Vamos passar aqui para a próxima Boa noite A Blue Wallet é uma carteira não custodiada ela passa informações dos usuários para a Receita Federal igual a BIPA? Que informação que você deu para lá? Que informação você precisa dar se você não deu nada como é que o cara vai inclusive se você quiser utilizar com mais privacidade usa com VPN se não baixa o Orbot bote lá no Orbot Telegram e Blue a Blue nunca vai saber nem seu IP não vai saber nem que país você acessou você pode conseguir não saber a Blue direto no site dele sem usar a loja da Apple nem usar a loja como é Play Store e você pode usar ele com VPN com o negócio o cara não vai saber nem que país você está se você não dá nenhuma informação a ele você não vai nem se preocupar não é isso? Se ele fornecer ele não tem nada para dar né? É Onde a Blue Wallet fica hospedada? É um site é um código aberto deve ser alguma nuvem aí qualquer mas é um código aberto você pode hospedar se você quiser? A Blue Wallet ela é uma carteira não custodial você pode utilizar o seu próprio servidor para você hospedar juntamente com o seu full node ou então com o servidor Electron que é um servidor descentralizado ou então você pode utilizar um servidor de terceiro nesse caso para você utilizar a Lightning inclusive a Blue Wallet ela é totalmente de código aberto quando você vai fazer uma transação qualquer online online na Blue ele lhe pergunta se você não quer enviar por outro servidor ele dá como é que chama? você pode copiar com o negócio e mandar por um chat qualquer para o recebedor mandar pelo node dele se ele tiver um um nó se ele tiver um nó você pode a Blue Wallet a gente tem um tutorial que é como assinar com a Blue Wallet offline mas a Blue Wallet online ela também te dá e você pode inclusive receber de alguém e botar lá a mensagem assinada e broadcast se você se o cara não quiser por exemplo eu estou num celular que não tem não tem VPN não tem um robote eu não quero associar aquela transação com meu IP você também pode fazer isso mas eu acho que a maioria das pessoas esse tipo de coisa é uma preocupação vazia é bom você buscar esse tipo de coisa mas ou como é que chama? e essa é uma preocupação assim para quem está aprontando muito pessoal tem muitas perguntas aqui bem aleatórias a questão pessoal como se endividar 15% ao ano para comprar mais Bitcoin etc a gente vai dar prioridade para as coisas referentes ao módulo tá bom? qualquer coisa vocês podem ir trocando mensagens lá no grupo do Telegram e quem sabe eles respondam sobre isso mas as prioridades todas as semanas de responder as perguntas vai ser referente ao conteúdo dos módulos e a pergunta aí é dos módulos muito à frente a galera está fazendo oi? falhou aqui as perguntas é dos módulos posteriores eu vou compartilhar aqui agora lá no grupo do Telegram um documento que tem a descrição das aulas tá bom? do conteúdo das aulas que aí vocês já ficam cientes o que tem mais para vir e vocês não ficam ansiosos com algumas questões que vocês estão com dúvidas tá bom? talvez o que vocês estão tendo mais dúvidas são conteúdos em que ainda vai ser dado no curso eu acabei de mandar lá no grupo do Telegram vocês podem entrar lá e visualizar tá? tudo que ainda vai ser dado no treinamento porque muita coisa que eu vejo chegando aqui são coisas que a gente ainda vai abordar mais para frente sou totalmente novata ainda não entendi quais as vantagens e vantagens da Fox B2B vocês falam rapidinho aí qual que é as vantagens delas em vantagem? Alan Renato vantagem e desvantagem de que? da Foxbit entre a Foxbit e a BIPA rapaz para mim a principal desvantagem da Fox é a taxa de saque que é alta agora a vantagem é que a FIA é mais barata se você quiser comprar Bitcoin inclusive a grande vantagem comum das duas é que elas permitem trocas off-chain você manda seu crédito de Bitcoin para outra pessoa dentro da plataforma você pode fazer um P2P com custo zero de transação não entendeu o que eu estou dizendo eu posso vender meus Bitcoins na BIPA mandar pela BIPA Tag para outro usuário da BIPA sem pagar nada e sem registrar isso publicamente como tem isso lá na Fox também as duas são as plataformas que a gente mais gosta no Brasil e as que a gente mais tem confiança você não tem nenhuma chance de comprar Bitcoin bosta lá a desvantagem da BIPA é que a taxa de transação é altíssima vem cá Alan esse concorrente da BIPA que inclusive está usando o mesmo banco lá o acesso não sei o que lá como é que está a taxa de inclusive a BIPA está com a taxa regressiva quanto mais você usa menos você paga só que mesmo assim mesmo a alíquota a mesma dele a gente volta pra caralho em relação aos concorrentes a SecPay é um serviço um bosta no Telegram que permite compra e venda mas quanto é que é a taxa quanto é a fita uma porra dessa? se eu não me engano acho que está 5% 5%? peraí deixa eu ver aqui deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu dar uma olhada aqui acho que eles baixaram não sei se está 1% também pois é a BIPA começa com 1,5% aí se você usar mais aí vira 1,25% aí depois vira 1% aí depois vira 75% aí depois vira 0,5% aí você tem que botar um valor absurdo na Lick por exemplo eu até queria fazer propaganda da Lick os caras disseram que não fizeram que fizesse propaganda pelo amor de Deus que eles não queriam aumentar a base de clientes é 0,15% passiva acho que 0,35% ativa porra é 10 vezes menos porra não entendeu o que eu estou dizendo e a Lick também saca grátis só que não tem o volume da Fox na Lick você der uma ordem ativa e não souber o que você está fazendo você vai meter um dedo gordo e vai se fuder isso pesquisa dedo gordo o que é na internet aí a Fox a grande vantagem é você poder dar ordens passivas e ativas com um book grande e não tem ordem passiva você não pode por exemplo eu vou deixar uma ordem lá se o Bitcoin cair a 130 mil não tem isso na BIPA BIPA você só compra ativo você só compra no preço que tiver no momento é deixa eu pular aqui para a próxima pergunta quando você faz um cadastro no Ian Coleman recebe a CID e cadastra uma senha acaba criando uma série de carteiras correto? quando você resolve dar uma dessas carteiras para alguém tem que dar a CID e a senha sendo que essa CID e a senha vale para todas as carteiras vocês entenderam ou quer que eu repito? repete novamente quando você faz um cadastro no Ian Coleman recebe a CID e cadastra uma senha acaba criando uma série de carteiras correto? que cadastro? você não faz cadastro nenhum não é isso? você não faz cadastro nenhum inclusive o ideal é você não usar o S-Offline que inclusive existem sites falsos do Ian Coleman você não cadastra porra nenhuma você gera carteira não é isso? sim mas continue quando você resolve dar uma dessas carteiras para alguém tem que dar a CID e a senha sendo que essa CID e a senha vale para todas as carteiras você me deu uma boa ideia agora se você quiser no Natal dar de presente para seus parentes Bitcoin você pode dar no papel só a private só a chave pública e a privada com QR Code bonitinho e guardar as palavras se você tiver as mesmas palavras para sua família inteira e der Bitcoin a todo mundo você tem como facilmente recuperar o Bitcoin de todo mundo ou acompanhar o saldo de todo mundo nem agregado não é isso? a questão é que se você está dando Bitcoin a alguém pressupõe-se que você está dando também o controle exclusivo das chaves a ele para eles terem essa responsabilidade não é isso ou não? a única maneira de você dar para ele as chaves completamente e o controle total é dar palavras a ele não é isso? você dá tudo você dá o endereço dá as palavras e dá pelo menos uma você pode dar 10 endereços e pelo menos uma ou duas privates para ele conseguir fazer o procedimento do segundo tutorial da importação de uma coisa da importação de outra e escrever no papel claramente dizer olha o endereço é o número da conta é para onde manda o dinheiro a private a respectiva private é a senha para sacar aquele dinheiro especificamente e as palavras de cima são a matriz geradora de todos os endereços e de todas as senhas para sacar o dinheiro de todos os endereços o pessoal mandou o pessoal mandou aqui um comentário que a gente deveria explicar no curso sobre taxas e prazos da Mempool e que a pessoa gostaria de saber como que ela vai saber o prazo pela Mempool e a Blue Wallet que mostra que não foi confirmado mas tem a opção de cancelar a gente quis trazer o conteúdo necessário para ser feita custódia tem muita coisa dentro tudo sobre Bitcoin que tem muita coisa para ser apresentado também quem sabe aos poucos a gente vai adicionando lá nos módulos mas no momento eu acho que essas coisas vocês poderiam estar dando uma pesquisada que isso tem uma resposta muito rápida na internet mas o Alio e o Renato vão falar um pouco sobre isso agora falar sobre o que? como que deveria sobre as taxas e o prazo na Mempool e a pessoa gostaria de saber como que ela vai saber o prazo pela Mempool e pela Blue Wallet que mostra que não foi confirmado mas não tem opção de cancelar eu acho que como que eles estão querendo acompanhar a transação na Blue Wallet e na Mempool eu não entendi eu não entendi qual é a pergunta eu também não ele quer saber sobre a questão do prazo de confirmação da transação existem sites para que você pode verificar isso como é chamado Mempool Mempool Space ou então blogstream.it várias estimativas inclusive a maioria das carteiras elas fazem a estimativa própria deles se você não tiver se você não tiver com pressa você bota um valor qualquer que tenha passado nos últimos duas semanas se você já tiver com pressa você vai lá e vê um prazo que passou nos últimos dez blocos se você já aconteceu de eu botar uma porra lá não ir e depois de dois meses meu dinheiro voltar a questão é que no Bitcoin você só é cobrado se você receber se você conseguir que a transação entre ao contrário de outras criptomoedas a Ethereum se você botar pouco dinheiro você perde inclusive o dinheiro que você botou de gás você se fode a porra não entra você fica na fila não entra e você ainda paga a fila não é isso vamos pular aqui para uma próxima pergunta aí o Victor responde as perguntas melhor que a gente quer botar ele aí o Victor está dizendo eu respondo melhor que vocês pode me botar e tal para você não gastar a garganta vamos só dar uma ver mais um pouquinho aqui e a gente vê eu estou procurando aqui mais as perguntas relacionadas a esse módulo tá pessoal que eu estou dando preferência para responder a gente não vendeu consultoria a gente vendeu o curso com tutorial por escrito isso aqui está sendo uma colher de chá para a galera ficar batendo papo não é isso quem tiver qualquer dúvida até agora todo mundo que me marcou lá no telegram eu respondi bonitinho foi perguntado não é isso ou não e a Lan respondeu 100% do que apareceu lá no Hotmart não é isso galera ninguém ficou nem 24 horas aqui esperando para a pergunta ser respondida agora se vocês perguntarem o número da Mega Sena da semana que vem a gente vai responder que não sabe não é isso a gente vai responder no limite do nosso conhecimento não é isso se eu perder o pendrive com o site do Ian Coleman eu posso baixar de novo vou recuperar normalmente colocando as informações lá pode claro agora se você baixar no lugar errado você vai se fuder vai perder vai ser um site falso ou com vício de entropia ou com o Keylogger existem sites falsos na internet se você escrever Ian Coleman em um colega qualquer às vezes aparece o mentiroso primeiro isso atenção isso aí deixa eu ver aqui mais boa noite você falou para criar carteiras diferentes para fontes diferentes certo para cada fonte eu devo gerar novas CIDs é isso deve ser gerado novas carteiras com as CIDs e não novas CIDs isso uma mesma CIDs ela deriva diversos endereços diversas diversas chaves públicas lá no Ian Coleman na ferramenta você pode gerar quantos endereços públicos vocês que você quiser mas todos eles são vinculados a uma mesma CIDs você pode recuperar os saldos de um único endereço público utilizando a chave privada desse endereço público ou você pode resgatar o saldo total de todos os endereços utilizando as CIDs as suas palavras chaves voltando a gente dá o link corretamente se você não quiser se você quiser memorizar é HTTPS essa significa que tem um cadeado é HTTPS dois pontos barra barra iancolam.io ió barra brip39 ponto barra não tem com não tem net qualquer outra porra que não seja isso é um site falso inclusive tem site falso de Renato 38ão de corte do 38ão da porra toda isso tem site falso da porra toda você que tem atenção senão você vai se foder inclusive os golpes vão ficar cada vez mais elaborados os caras já estão utilizando o negócio de inteligência artificial pra ficar ligando pra mulher do cara com voz do amigo do brother não é isso? a coisa mais fácil hoje em dia é você clonar telefone e você receber uma ligação do telefone de sua mãe com a voz dela e ser um golpista a porra tende a ficar cada vez mais elaborada só confia assinatura de chave tem uma aqui falando explica por favor o fluxo mais seguro seria tirar da BIP e mandar direto para a Paypal Wallet e usar a Blue Wallet somente para visualizar o saldo pessoal isso é o conteúdo de próximos módulos a gente vai falar pra vocês é isso aí você sacar diretamente da BIPA pra Blue madeira pra endereço na Blue você tá acompanhando ali inclusive se você não quiser assinar por offline você não tem um computador você não tem um celular velho você não quer gastar dinheiro com a hardware wallet o ideal é você assinar por offline o segundo melhor é você importar endereços segregados um de cada vez que você tá vulnerabilizando parte do seu patrimônio por alguns segundos você vai ficar num cagaço até confirmar e depois é um cagaço parcial e por pouco tempo é pior do que ficar sem dormir não é isso? é que é o tutorial do segundo módulo já tá liberado o tutorial do segundo módulo lá? já sim ah já o segundo sim o primeiro segundo e o terceiro no dia 18 ó vamos pular aqui pra outras questões a chave de acesso é mais importante que se de frase que se de frase não entendi também não entendi o que é mais importante que o que? a chave de acesso é mais importante que a CID a private acessa o dinheiro especificamente de um endereço e a CID com a senha acessa o dinheiro de todos os endereços gerados por aquela CID isso é pessoal tem muitas questões se a CID gerar a private e só tiver dinheiro em endereço elas são igualmente importantes se a CID gerar a private que tem dinheiro a CID é mais importante não é isso? vocês irão ensinar os momentos apropriados de comprar e vender Bitcoin usando principais indicadores algo de análise técnica e ciclos de mercado como se beneficiar antes e depois do round 2024 isso vai ser abordado não exatamente dessa forma mas da forma como o Renato e o Alan acredita nos próximos momentos tem vários indicadores que tem quase 100% de track record um dos indicadores que a gente conversa sempre é o mais múltiplo que é a média dos últimos 200 dias inclusive o cara da criptomania meteu vários gráficos ele usa médias móveis a questão é que o problema da média móvel é aquele indicador não é indicador consequente é indicador antecedente é para você the trend is your friend a tendência a sua amiga até ela não ser mais ajuda você surfar a tendência mas depois que ela já começou não prevê a mudança de tendência é isso quem comprou abaixo do Myermult e vendeu acima de duas vezes nunca perdeu em dólar nem Bitcoin quanto é que está o Myermult quanto é que está a média de 200 de Bitcoin é isso e tem um ciclo de quatro anos a tendência geralmente é no ano do Robin bombar ter o time high no ano seguinte ter o ápice e depois a porra despincar de novo agora quem acredita em per-bitcoinização acredita que em algum momento isso vai deixar de acontecer em algumas moedas isso já deixou de acontecer hoje o Bitcoin já está em all time high na Venezuela já está mais agora do que estava em 2021 já está em mais all time high do que no Sri Lanka do que na Turquia tem um monte de país líbano que o Bitcoin está em all time high agora não é porque o Bitcoin aumentou de valor é porque a moeda de lá perdeu mais valor que o Bitcoin não é isso? vamos ver aqui mais um pouquinho a soldatória de liberdade se picou não é isso? o Guilherme se picou o professor Marco Batalha se picou você acha que nos próximos anos mais ou menos gente que tem produtividade que tem dinheiro que investe que gera riqueza vai se picar? é vai sim vamos ver essa pergunta aqui se uma hard wallet com bitcoins for incinerada é possível recuperar os bitcoins? se tiver registrado em algum outro lugar a matriz sim se não não incinerada que porra é essa essa chapa que você vende essa chapa que você vende para incinerar porra acho que tem que ser um fogo que nem o não é do R3 Center não é isso? é pessoal tem umas perguntas aqui tipo qual a diferença entre a BIPA e a Bitpreço posso comprar pela Bitpreço e transferir para minha boa aula de ser asseguro a gente não consegue abordar temas tão eu não conheço eu não tenho certeza que ele é a franquia do Rodrigo Souza que era da Fox antigamente não é isso? é eu não faço ideia eu acho que ele é a franquia daquele esquema daquele mesmo negócio do a pergunta se tem como transferir tem só que todas elas tem uma taxa de saque que é alta as únicas que eu conheço que transfere de graça é como o nome Link e BIPA não é isso? é a Link a Link não a BIPA e a Fox as duas que a gente menciona a gente menciona especificamente porque a Fox não saca de graça mas você pode transferir seu Bitcoin para qualquer outro cliente de graça então você pode vender a porra recebem cash e transferir a porra dele lá não é isso ou não? sim as corretoras que a gente mais indica para vocês as melhores são essas duas mas a gente não consegue trazer informação sobre todas as outras corretoras a gente trouxe a gente trouxe completa informações sobre essas duas corretoras que são as que a gente mais compreendica mas sobre todas as outras corretoras a diferença entre elas a gente não vai conseguir trazer para vocês mas tudo isso é só vocês pesquisarem que vai ter muita coisa sobre isso na internet no curso será ensinado algum esquema de proteger e transmitir a CID para os legatários em causa mortes não pessoal o que vai ser ensinado no treinamento eu acabei de passar lá no Telegram tá o conteúdo de todas as aulas inclusive na descrição do produto já tinha o conteúdo de todas as aulas o treinamento ele é para fazer vocês terem auto custódia do Bitcoin no final do treinamento vocês vão ter capacidade para fazer com segurança auto custódia do Bitcoin outras coisas fora isso vocês podem continuar procurando na internet que vocês vão descobrir tá a gente não vai conseguir trazer muitas coisas fora isso porque a gente tem uma demanda aí de 1.200 alunos e a gente precisa dar esse assunto muito bem dado para vocês é deixa eu só ver o que mais o Victor está querendo ajudar aí nas perguntas também ou nas respostas também o Victor do Visão Libertária está ajudando a gente lá a responder o pessoal é vocês querem habilitar eles aqui deixa eu só terminar de dar uma olhada aqui se é sobre esse módulo mais específico eu acho que a gente dá conta mas já já habilito ele é deixa eu ver o que mais é pessoal essas questões aqui quando a janela para a compra de Bitcoin irá fechar etc além de ser coisas mais fora para a Monark já fechou não é isso 300 mil que ele tinha no Nubank nunca mais ele compra de Bitcoin não é isso é é para quem morava na Venezuela na Argentina mas a galera está cada dia na Argentina agora estão dizendo que vão perder quem estiver comprando dólar agora imagina Bitcoin para algumas pessoas já fechou não vai fechar para todo mundo o futuro não chega para todos ao mesmo tempo deixa eu ver aqui mais manda o dinheiro do PAN deixa eu ver aqui brasileiro com cidadania em Portugal qual seria a dinâmica para comprar e vender Bitcoin sem chamar muita atenção dos governos isso é uma coisa muito específica eu acho que a pessoa teria que ver bem sobre isso acho que a gente nem consegue dar a instrução sobre como fazer isso brasileiro com cidadania em Portugal qual seria a dinâmica para comprar e vender Bitcoin sem chamar muita atenção dos dois governos eu estou falando dessa pergunta aqui mas para mostrar para vocês tipos de perguntas que a gente recebe que são sobre muitas outras coisas que talvez que a gente não vai conseguir ajudar vocês a tirar esses tipos de dúvidas tem gente que tem outro passaporte e utiliza esse outro passaporte para abrir conta em corretoras estrangeiras sem informar se é um número fiscal porque você ser cidadão de Portugal não significa que você é residente em Portugal tanto no Brasil quanto no Portugal você só deve ao país tributo se você for residente fiscal lá nos Estados Unidos não tem que pagar imposto de renda você deve imposto americano se for americano mesmo se é residente nos Estados Unidos então tem muita uma saída é essa mas se você foi descoberto você pode ter um problema de se fuder agora tem muita gente que faz isso chega na BitMEX na Derebit e informa como é que chama você dá seu passaporte estrangeiro e não informa seu número fiscal verdadeiro agora isso pode dar merda essas coisas elas são muito complicadas tá pessoal então a gente nem consegue oferecer tem gente que faz agora você está assumindo o risco não é isso? é deixa eu pessoal perguntando aqui sobre transação offline pessoal nos módulos mais da frente a gente vai tratar de transação offline tá bom então as perguntas de transação offline vão ser tiradas na live do módulo em que ela vai ser dada é o pessoal achando muito que tem como criar um endereço igual tá pessoal isso é impossível de acontecer estão perguntando o pessoal tem muito medo daqui das perguntas é possível mas é tipo você escolher um átomo aleatório do planeta três vezes seguidas é tipo a probabilidade de você acertar na megaceta todos os dias da sua vida do dia que você nasceu até você morrer com 80 anos todos os dias com aposta mínima é ainda menor do que é um número mais alto do que esse isso é possível só que tipo assim é tão remotamente absurdo que não tem nem número é 2 elevado a 256 não é isso? e a CID a CID ser a mesma você utilizando 24 palavras é 2048 elevado a 23 quantos dígitos tem esse número? é mais do que do que estrela tem no céu é mais do que tem grão de areia na terra é um número absurdo deixa eu ver aqui mais perguntas muita pergunta sobre coisas que ainda vão ser dadas tá pessoal então eu vou pedir para vocês direcionarem essas perguntas no próximo os módulos e inclusive várias dessas perguntas de outros módulos estão sendo discutidas até no grupo é mas aqui lá no grupo eu acho que ainda dá para conversar e tal mas aqui eu vou direcionar bem sobre as perguntas do módulo até porque essa live vai ficar gravado e vai ser uma forma de quem estiver estudando lá consultar a live para ver se as dúvidas dela sobre o módulo não vai estar aqui deixa eu ver o que mais a diferença da Blue Wallet para Wallet of Satoshi vocês já mencionaram na aula deixa eu ver aqui como gerar o endereço novo para uma mesma wallet aí tem que ver onde que a pessoa está fazendo se é na Wallet of Satoshi ou se é na Blue uma pergunta como gerar o endereço novo para uma mesma Wallet as Wallets as carteiras que eles dizem ele pode na Blue Wallet ele permite criar outros endereços ou quer dizer outras carteiras na verdade contendo contendo outros endereços é possível criar mais endereços de uma mesma CID sim tanto é possível quanto é aconselhável neste caso ele define antes em ferramentas como a Ian Coleman ele pode definir quantos endereços ele quiser para mim ainda está confuso uma sequência de CID pode gerar vários endereços correto? correto se sim qual a diferença entre os endereços de uma mesma sequência de CID não tem diferença nenhuma vai ter uma ou outra letra ali para ser uma carteira diferente mas todas são carteiras da sua CID de Bitcoin né pessoal Qual a próxima pergunta? Cada carteira é uma derivação são derivadas tem que pensar como uma matriz são funções inclusive no Ian Coleman ele informa qual é a derivação se é a primeira a segunda a terceira ele explica isso detalhadamente Quando geramos a passphrase e o endereço e transferimos Bitcoin para esse endereço retirando da Blue Wallet esses Bitcoins irão ficar em alta custódia certo? Vocês querem que eu repita a pergunta? Pode sim Quando geramos a passphrase e o endereço e transferimos BTC para esse endereço retirando da Blue Wallet esses BTCs irão ficar em alta custódia certo? É se você está mandando para uma carteira sua já está em uma carteira Você gerou a chave é alta custódia o problema é alta custódia em hot wallet isso é alta custódia só que é alta custódia em hot wallet a sua custódia vai ser tão segura quanto fosse o aparelho se um vagabundo meter a arma na sua cabeça e quiser você desbloquear o aparelho você se fodeu se alguém instalar você baixar um programa qualquer um Keylog você se fodeu ele vai ter que ser tão seguro quanto o seu aparelho é se o seu aparelho estiver seguro fisicamente de não ser tomado e de não ser hackeado beleza seu dinheiro está seguro O pessoal está falando aqui que ele entendeu o que é a tarefa do primeiro módulo a tarefa do primeiro módulo é baixar os aplicativos Wallet of Statochi e Blue Wallet e criar carteiras lá e ler o PDF lá que tem indicações sobre como lidar com o P2P é tipo assim 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 qual a próxima pergunta? vou procurando mais aqui alguma sobre o módulo é mesmo agora a gente vai ver a minha que está saindo o pessoal está pedindo aqui para as aulas ficarem um pouquinho mais devagar mas pessoal assim como tem como acelerar a velocidade da aula tem como também reduzir tá bom? se vocês acharem que está um pouquinho rapidinho vocês vão lá e coloquem no 0,75 0,5 que vai ficar bom deixa eu ver aqui porque tem carteiras que tem 12 e outras 24 palavras esse é o grau de dificuldade você aumentar a dificuldade de ataque nesse sentido aí qual é a forma mais segura de gerar carteira Ian Coleman ou Tails Electrum? tem as que geradas pela Tails na Electrum que é a entropia utilizada por eles e tem o que o Ian Coleman define lá já na Ian Coleman você pode definir com não somente com a parte automática que ela dá para gerar entropia da carteira como você pode utilizar moedas pode utilizar carta de baralho pode utilizar algum dado mas todas essas soluções para você gerar de forma manual você precisa saber exatamente o que você está fazendo se não pode facilitar se você quiser baixar na internet se você quiser eu posso até botar o arquivozinho de que palavra de que número é cada palavra são 2048 palavras cada palavra dessa representa um número não existe letras para computador na linguagem de máquina são todos números é zeros e um 24 palavras seria o dobro da dificuldade de haver uma coincidência do que 12 palavras na verdade mais que o dobro porque a última é um checksum como seu CPF que você pode inventar qualquer número mas os últimos dois tem que bater com algo que seja possível anteriormente então é isso 24 palavras é mais que o dobro da entropia da de 12 que é a entropia pra caralho mas se você não quiser se preocupar com o ataque de entropia da entropia do gerador está fraca a solução é botar uma senha se você adicionar uma senha você está adicionando entropia ainda fica mais aleatório ainda mesmo que você pegue uma porra com a entropia fraca como você botar uma senha forte o que é uma senha forte uma senha forte é que tem a letra que tem a número que tem a maiúscula que tem a minúscula que tem a caractere especial não é isso uma boa dica de senha que você vai lembrar é a primeira placa do carro do papai era e a placa do primeiro carro do seu pai você vai lembrar você acha que a pessoa fora da sua família vai conseguir descobrir isso com facilidade e se você chegar e disser para o irmão seu ou para um primo seu o primeiro telefone o telefone da casa da vovó em nossa infância era e o telefone tem maiúsculas tem minúsculas tem caracteres especiais espaço tem caracteres especiais o O acentuado tem caracteres especiais o traço do telefone porra você quebrar no Brutiforce uma senha como essa é difícil pra caralho não é isso ou a entropia de uma porra dessa já não vamos responder essa daqui não entendi a diferença entre BIP32 BIP141 e o BIP141 do Ian Coleman podem explicar eu acabei de mandar alguém perguntou esse negócio a diferença dos BIPs e eu acabei de responder isso lá no grupo do Telegram inclusive vou ter um texto detalhado explicando qual tinha YQ, ZQ, WQ não sei o que lá quais eram as características de cada uma mas de maneira muito simplificada o que começa com BC1 e não tem maiúsculas e minúsculas é o segue o it nativo esse é o mais barato é a maneira mais avançada e mais barata de se utilizar o negócio que ele tem uma maior compressão de dados só que pra ele ser completamente compatível com a 1 pra receber e mandar saldos tranquilamente pras carteiras do Legacy original que tinham maiúsculas e minúsculas e começavam com 1 tem que ser o que começa com 3 então essas carteiras que começam com 1 e com 3 elas vão deixar de ser gradualmente usadas é pra usar se você quiser gastar o mínimo de dinheiro e fazer guardar o Bitcoin e para longo prazo é as carteiras que começam com BC1 e que não tem maiúsculas e minúsculas essas são as que fazem as transações mais baratas e as mais modernas e se você quiser minústia sobre isso não está no curso mas acabei de botar um linkzinho lá no grupo pessoal vocês poderiam explicar um pouco sobre troco nas transações nem toda transação manda todo o dinheiro todo o saldo de uma carteira para outra carteira não é isso? algumas você manda para uma inclusive a maioria dessas transações porque que a BIPA faz a transação de graça a cada 24 horas que a cada 24 horas ela faz uma transação em bet ou seja ela pega um montão de resto de dinheiro que está em um monte de lugar e distribui para um monte de lugar e assim ela gasta muito menos grana o que se chama de troco é o resto do pagamento que você coloca em outro endereço e é por isso que quando você dá uma paper para alguém normalmente você dá uma cacetada de endereços porque o cara vai segregar a grana em cada lugar e cada transação dessa que ele fizer ele vai mandar o troco para uma outra carteira para não deixar saldo na usada não é isso? vou ver mais uma pergunta aqui tem muita pergunta como criar a carteira para parentes essas coisas pessoal todas as formas aconselhadas de se criar carteira wallets etc vão ser ensinadas no treinamento tá bom? então no final deles vocês vão pegar tudo que vocês aprenderem e vocês vão ver qual que é a melhor forma de vocês irem usando aí no dia de vocês lidando com o bitcoin para passar para as pessoas etc fica muito personalizado responder mais ou menos assim porque cada uma pessoa vai gostar mais de um modo outra de outro tá bom? mas aí no final do treinamento vocês vão ter aí instruções das melhores coisas a serem feitas conforme o que o Renato e o Alan acredita e vocês vão poder escolher o que garante que baixar o Ian Coleman não vem vírus com ele isso já foi explicado já é ficar atento baixar justamente do como a gente havia explicado até o Renato falou sobre citou o site de forma você nunca deve considerar nada garantido você tem que verificar se você usar porra offline não tem problema nenhum como a gente já explicou até se você baixar um site falso e você usar exclusivamente offline e você utilizar com senha até se for se ele vier com problema de entropia você não é roubado você deve observar porque nós confiamos nessa solução porque essa solução tem mais de 5 anos essa solução é de código aberto essa solução está no GitHub você pode ler inclusive todo o código e nesses anos as milhares de pessoas que utilizaram e os milhares de programadores que leram ninguém descobriu alguma vulnerabilidade mas se você já tiver alguma dúvida eu te convido você pode ir lá baixar assim como a Blue Wallet o Ian Coleman também é uma solução de código aberto você pode baixar o código e verificar se ele funciona e cada pessoa que está usando e não é roubado aumenta mais a confiabilidade nele agora é isso se você baixar do site errado você pode se fuder você nunca deve considerar que você baixou do lugar certo você tem que verificar é Don't Trust Verify e para você ficar absolutamente seguro como eu disse várias vezes no curso eu repito só se não tiver na internet até se você baixar o site falso malicioso e botar na porra offline ele não vai roubar a sua senha porque até se ele fizer um ataque de ataque de entropia fraca se você botar a senha você vence isso eu acho que acabou eu estou liberado vocês querem botar como é o nome do brother da visão libertária no meu lugar aqui eu estou liberado como é o nome dele Vitor Vitão Vitão meu casal não é isso Vitão meu casal será que é ele deixa eu adicionar aqui é Victor o nome dele Vitão meu casal eu vou convidar ele para vir minha casa isso sim isso eu sei é pessoal eu estou vendo aqui relacionadas a conteúdo do Vitor Vitão Vitão a visão libertária é a gente está a gente está indo além do que foi combinado a nossa promessa é que ia ter uma live final a gente já está botando live cada semana pessoal eu gostaria que vocês chegou muitas perguntas aqui mas tudo que vocês embarcaram até agora no Telegram eu respondi tudo que vocês perguntaram lá no Hotmart ela não respondeu não é isso ou não é mas relacionadas ao módulo as que chegaram aqui já foi respondida se eu não respondi alguma pergunta aqui que vocês mandaram referente ao módulo mandem aqui de novo que ainda há tempo ainda deu ver e responder antes de última chance não é isso fale agora o cálice para sempre não é isso o Vitor ativou aí fale agora o cálice para sempre estou liberado então cheguei para ficar do lado do Renato o Renato já está indo embora você está querendo chegar atrás de mim eu saio correndo não é isso que isso eu quero ficar do seu ladinho eu quero ficar do seu lado para eu conseguir falar em velocidade 2x será que se eu ficar do seu lado eu vou conseguir pessoal estão pedindo aqui desconto no na Refúgio quem quiser desconto no site da Refúgio ou aluno do curso me chama lá no WhatsApp tá bom que aí eu dou um desconto para vocês foi maravilhoso essa live aí com o Renato pô o Renato respondeu na realidade eu já tinha respondido tudo lá todas as perguntas eu acho que eu mandei um áudio normalmente eu mando um áudio porque para escrever aqui às vezes eu não consigo eu mando um áudio para mim fica mais fácil mas foi ótimo o Renato ter de novo respondido porque é bom para verificar se eu não estou falando besteira lá só teve uma dúvida que eu vou até perguntar para o Alan o Renato ainda está aí ele já saiu tá aí não era uma questão que eu 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 instalei uma vez mas eu não usei a Wallet of Satoshi tem lá umas opções e o rapaz estava com estava com uma dúvida se ela era uma carteira de Bitcoin e eu falei que era uma carteira só Lightning aí ele mostrou uma foto em que tem uma opção lá que era de Bitcoin aí eu falei é só as duas um Chain e Lightning tá louco pode falar é porque assim são a Wallet of Satoshi é uma carteira custodial ela é uma empresa ou seja elas armazenam as suas chaves privadas que dão acesso aos seus Bitcoins e também eles também tem a custódia também dos seus fundos Lightning também como funciona por ser custodial aí você pode tanto utilizar ela em Lightning ou então como uma carteira de Bitcoin só que lembrando que eles que ficam hospedados as informações é, tá no node né tá no node dele quando você vai criar abre uma carteira Wallet of Satoshi é melhor pra você recuperar os seus fundos eles pedem que você faça um login aí ela é nada mais é do que uma carteira pra iniciantes ou então pessoas que queiram utilizar os seus saldos com pequenos valores se quiser fazer algum negócio alguma coisa assim é em Lightning normalmente é um saldo em Lightning que o cara tá ali quer receber em Lightning quer pagar em Lightning é uma boa carteira pra isso tanto porque a Blue Wallet tinha o canal dela em Lightning mas ela cancelou o canal em Lightning dela e aí fica como órfão de uma carteira Lightning na Blue Wallet apesar do que você consegue fazer o NND e agregar esse NND Hub em cima da Blue Wallet tem até aqui eu criei porque você você conhece o tá até lá no no PDF lá você conhece lá a galera do do Hugo do Hugo Ramos do Fuck Your Money do Don't Strut Fairify aí ele fez uma wallet que é uma wallet de internet né web que que se chama wallet.fmoneypod.com aí você pode criar a sua wallet lá ela é uma LN Hub e aí você lá você consegue adicionar o como é que é o nome desse negócio que fica aqui que você adiciona a extensão aí você adiciona a extensão LN Hub e aí vai criar dois invoices dois QR Codes aí o segundo QR Code que é o admin aí você pode importar pela Blue Wallet e você vai ficar com uma carteira Blue Wallet ali né é uma carteira Lightning dentro da Blue Wallet mas é vinculada a essa carteira do lá do do Hugo lá do Node dele né era só uma questão aí não sei se a galera vai estar muito interessada nisso mas beleza tem a galera tá interessada aqui entender a galera tá interessada aqui que foi mencionado no módulo 1 entender qual que é a diferença do on-chain pro Lightning vê se você explica aqui rapidinho quer 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 falar fala qual foi a pergunta qual é a diferença entre Lightning e L1 a Lightning ela ela não o Bitcoin o formato on-chain que é as transferências como a primeira vez que as pessoas dão dão de cara com o Bitcoin você se transaciona de forma on-chain que é na primeira camada e como as vezes a rede fica congestionada como você tem várias transações na rede e mais ou menos funciona assim quem paga mais sua transação é logo liquidada e para ter a a a celeridade nas transações foi se criado uma segunda rede em cima do Bitcoin chamado Lightning Network que é uma rede basicamente onde você paga menos taxas e a velocidade de transação é bem maior onde existem pessoas que fazem o roteamento criar o seu full node de Lightning onde oferece liquidez da rede e com a junção desses nodes você consegue criar várias rotas para você transferir esses Bitcoins e por isso que tem uma velocidade maior e vou até colocar também um texto meu que eu escrevi para Livecoins explicando mais ou menos como é que se dá o dinheiro em camadas como é que funciona o Bitcoin Exatamente são camadas o Bitcoin é camada 1 a blockchain é camada 1 a Lightning é uma solução em segunda camada e vai vir soluções até em terceira e quarta que a gente ainda nem sabe o que pode vir disso aí e exatamente o que o Alan falou a primeira camada é uma camada base é uma camada em que você tem essa demora dos 10 minutos para validar uma transação tem a questão das FIs da transação se estiver muito condicionada as FIs aumentam teve aí um problema dos inscriptions e dos outros que congestionou e fizeram com que a primeira camada ficasse com FIs altíssimos e a Lightning veio como uma solução em segunda camada exatamente para resolver esse problema que era um problema clássico que todo mundo está lá Bitcoin serve para essa porra não não consigo pagar um cafezinho aí agora já dá para pagar o cafezinho em Lightning porque o processamento é imediato na realidade para você ter um canal Lightning você tem que abrir um canal e aí colocar os fundos de Bitcoin ali naquele canal e aí você vai conseguir fazer os joteamentos para poder dar liquidez na rede e aí o pessoal usa esses canais para conseguirem liquidez é um assunto mais complicado pode falar desculpa pode terminar não pode que isso pode falar acho que já falei bastante como transferir da Lightning para um chain vice-versa cara quer dar um exemplo aí ela pessoal eu vou dar mais uns dois três minutinhos aqui para vocês mandarem mais perguntas relacionadas ao módulo um tá bom para a gente poder já ir para as instruções finais da live então se tem mais alguma pergunta que não foi respondido ou mais algo que surgir do módulo mandem aí no botãozinho QIA para a gente estar respondendo pode falar Alonso inclusive só um parêntese aqui no próximo live na próxima live tirar dúvidas vou fazer uma sugestão aqui uma das pessoas que falaram aqui um dos alunos do curso iremos abrir um formulário online para a galera já preencher antes até para ficar melhor porque aí vamos poder selecionar o que é dúvidas referente ao módulo e o que não é o bom que esquece a primeira live foi até para aprendermos como funciona a dinâmica descobrimos que para utilizar o zoom para caber mil pessoas temos que entrar no modo webinar que é o modo conferência onde não é tão interativo assim pelo que a gente viu já no outro modo já na outra interação do zoom ele só permite só até 100 pessoas para essa aqui para ficar mais de 100 pessoas ou até mil pessoas só funcionando esse modo é pessoal a gente vai se preparar bem melhor a gente aprendeu com a sua primeira live a próxima outra live a gente vai trazer uns esquemas bem melhores para ter mais interação e para a resposta das perguntas de vocês tem um aplicativo também que você faz perguntas lá e as suas perguntas ficam expostas e as pessoas votam se querem também a resposta daquela pergunta talvez a gente possa também tentar usar algo do tipo mas aí a gente vai comunicando tudo isso para vocês durante a semana lá no grupo do Telegram o Alan acho que a gente deve adotar o superchat e quem pagar mais a gente responde a pergunta o que você acha as perguntas dos módulos todas as partes elas vão ser respondidas independente de qualquer coisa é brincadeira gente é brincadeira o rapaz aqui o rapaz perguntou o Thiago perguntou quem é esse Vitor eu também não sei quem é o intrujão que entrou aqui na live eu acho que deve ter feito o teste do sofá aí com o Renato não sei porquê porque ele está respondendo essa galera aí é brincadeira galera um convidado que foi uma pessoa que nós convidamos para estar ajudando a gente a responder as perguntas lá no Telegram e ele é muito atuante na comunidade Bitcoin e sempre está disponível sempre quando ele pode estar disponível para estar ajudando nesse sentido aí obrigado eu sempre tenho espaço para ele lá para servir também até como moderador também ah obrigado ok isso não mereço tanto mas beleza beleza obrigado e ele está sempre respondendo as perguntas em forma de áudio que até fica mais interativo para a galera é eu até ia perguntar se eu posso continuar respondendo em forma de áudio que para mim é mais fácil né e você quer responder essa questão de você transacionar como você transacionar de Lightning para Layer 1 no caso para uma carteira de Bitcoin você quer responder aí Lalo para quem está utilizando a BIPA você pode fazer isso tranquilamente da seguinte forma é você vende seus Bitcoins e depois troca eles ou na verdade não peraí na BIPA você pode enviar tanto em Lightning ou em Bitcoin on-chain o próprio aplicativo irá fazer isso por você agora em outros serviços para você fazer isso você utilizar uma forma de você swap que é você trocar Bitcoin põe por Lightning ou algumas carteiras como a Moon Wallet já está fazendo isso automaticamente aos poucos as carteiras estão melhorando a usabilidade e fazendo isso de forma mais automática sem que o usuário precise utilizar o serviço de troca que é o chamado Swaps isso exatamente até eu estava respondendo uma questão lá porque tipo ah eu comprei meus Bitcoins lá na BIPA e eu queria dar uma anonimidade nesses Bitcoins eu quero que a galera não saiba mais aonde está a minha esses Bitcoins na minha carteira aí eu dei um exemplo cara é só você passar para duas carteiras é só você passar para duas carteiras de Lightning que aí uma carteira não consegue identificar o envio da outra tipo assim vamos supor que eu tenho uma carteira Lightning eu sou um Node Lightning e o Alan é um outro Node Lightning o cara passa lá da carteira dele lá da 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 BIPA manda para mim aí de mim ele vai e manda para o Node do Alan do Node do Alan já não dá para saber de onde veio os Bitcoins que veio de mim entendeu ele não sabe se esse Bitcoins que saiu de mim veio da BIPA entendeu então já dá uma anonimidade e do Alan depois você pode passar para Moon Wallet a Moon Wallet ela é uma carteira de na realidade ela é uma carteira de Layer 1 em que quando você joga os seus sua carteira Lightning lá ela transforma em Layer 1 por um processo que se chama Submarine Swap acho que é isso e aí você fica com esses Bitcoins lá só que eu não gosto muito da Moon porque na Moon você não tem as chaves privadas e eu gosto de ter as chaves privadas então depois se você quiser da Moon passar para uma Blue Wallet você pode também passar o problema todo disso é que você vai pagar taxa mas é aquilo o que é a sua segurança contra o Xandão em cima de um valor que pode ser diluído no futuro é questão de cada um responde bem respondeu eu vi aqui não chegou mais nenhuma pergunta sobre o módulo 1 e é isso pessoal eu gostaria que vocês continuassem fazendo perguntas lá no grupo do Telegram marcando o Renato o Ali e o Vitor que eles vão estar respondendo lá e principalmente estar fazendo as perguntas para vocês as dúvidas de vocês referente às aulas e os modos lá nos comentários das aulas tá é bom que ali fica mais organizado e fica visível para outras pessoas e fica salvo ali as perguntas de vocês então a melhor recomendação que eu posso fazer para vocês é que vocês façam perguntas sobre os conteúdos das aulas como comentários lá nas aulas e no módulo lá eu acho que vai ser a melhor forma para a gente continuar atratando essas dúvidas aí para a próxima live na próxima semana a gente vai passar um questionário antes ou um aplicativo para a gente ver aí as perguntas estão organizando antes tá bom e é isso se vocês tiverem algum problema com o cadastro de vocês com o acesso de vocês vocês me procurem lá no telegram da refúgio bitcoin ou no whatsapp ou no site da refúgio bitcoin e dúvidas sobre o treinamento vai continuar sendo lá no grupo do telegram e lá na plataforma da hotmart e semana que vem a gente tá aí na live de novo tá peço um pouquinho de paciência a gente tá começando a trabalhar com esses tipos de conteúdo de curso mas eu tenho certeza que a gente só vai melhorar cada vez mais aí e essa turma já foi incrível mais de 1.200 pessoas a gente só quer especializar cada vez mais para ensinar cada vez mais pessoas aí a terem custódia do bitcoin pelos motivos que vocês já sabem tá bom vamos abrir um formulário antes da próxima live iremos abrir o formulário eu acabei de ver aqui tem 256 perguntas sendo que provavelmente a maior parte delas sejam as mesmas perguntas não só as mesmas perguntas como coisas muito pessoais sabe coisas muito sobre coisas em que a gente ainda vai dar e não fica dinâmico e nem funcional a gente responder esses tipos de perguntas lá no grupo quando o pessoal conseguir ver e etc fica legal eles conseguirem responder lá mas essa live é que a gente vai deixar gravada a gente vai deixar como um conteúdo lá no módulo 1 então aqui o ideal é que tenha coisas só sobre o módulo 1 tá bom mas essas 256 mensais aí foram de muitas coisas assim as do módulo 1 eu respondi pedi pro pessoal continuar mandando aqui se tinha alguma que eu não respondi mas é isso pessoal a gente só tá tentando esquematizar da melhor forma possível como responder essas perguntas de vocês pro curso ficar bem prático e funcional pra gente conseguir entregar o que a gente prometeu que é a auto custódia de bitcoin acabei também aqui de copiar todas as perguntas também pra tentarmos depois separar o que é cada módulo e também depois iremos também abrir um formulário online também é pessoal a gente vai dar indicações pra vocês lá de como vai funcionar a próxima live lá pela semana que vem tá e a gente vai estar passando o formulário é assim mesmo a primeira live é sempre dar problema a gente fica enrolado assim mesmo a próxima live vai ser mais tranquila considerações finais então bom tudo isso que a gente tá falando aqui é tudo teórico gente mas não adianta nada a gente falar de teoria de como nadar como você tem que bater o braço e tal se você nunca entrar dentro d'água então o que a gente pede cara é que pelo menos a galera que esteja aí instale lá a Blue Wallet instale a Wallet of Satoshi tente comprar um pouquinho de Satoshi pode comprar até pela Stackify eu acho que a galera comentou um pouco sobre a Stackify se ah pô mas eu não sei tenho medo e tal aqui no próprio grupo da galera tem uma galera que pode fazer um P2P e comprar um pouquinho e passar para a carteira então gente o que a gente pede cara que a emoção de você ver os primeiros Satoshins entrando na sua carteira é uma coisa fora de outro é de outro mundo cara depois que vocês começarem a botar o pezinho na água vocês cada vez mais vão querer pegar ondas maiores então só mesmo a prática não adianta um milhão de coisas teóricas se você não vai fazer uma coisa prática então eu peço para que a galera pelo menos entre na prática é esse aí meu conselho de final fica transacionando ali um real dois reais só para ver como é que é é muito indicado para o pessoal que vocês fazerem isso muito mesmo não é aconselhável que vocês peguem vendam casa e tem uma cotinha grande queira mandar agora para uma wallet tá é muito aconselhável que vocês passem seis meses transacionando valores pequenos em auto custódia e aí vão progredindo tá a gente conhece muitos bitcoins né que já deram all in há muitos anos eu não sei vocês mas eu nunca vi ninguém assim fazer isso de forma rápida e tal o pessoal pega muita confiança ali já transacionou não sei quantas vezes já fez não sei quantos testes já sabe fazer de olhos fechados aí sim vai fazendo né a custódia de umas quantidades maiores aí vamos ter calma e operando sempre fazendo tutorialzinhos ali com pouca quantidade experimentando que no final de tudo vai dar certo exatamente o Renato você falou né o Renato tava comentando aí que ele demorou meses né pra poder comprar transferir pra primeira carteira dele hoje é bem mais rápido né você não precisa ficar meses hoje dá pra com todo o material que tem aí tanto da gente quanto na internet a pessoa consegue criar uma pelo amor de Deus gente pelo menos uma carteira light uma all of satosh você cria passa uns satoshinhos pra lá pelo amor de Deus gente isso aí dá pra fazer tranquilo ninguém vai morrer porque ah eu errei não foi meus 10 reais teve até um rapaz aqui que comprou 25 reais lá na SecFi e demorou aí ele ficou com medo que tinha perdido ele comprou mais 50 eu já ficaria com medo ainda eu não ia comprar 50 eu ia comprar mais 25 mas beleza aí ele comprou os 50 aí daqui a pouco ele viu que entrou na carteira dele gente se acontecer de dar esse delay de você comprar lá na na SecFi porque às vezes dá um delay e a carteira não dá um refresh fecha a carteira e abre de novo provavelmente o seu saldo vai estar dentro da carteira tá bom essa é a dica que eu dou aí pra galera que tá comprando lá pela SecFi pode falar aí Alan falei pra caramba não é isso mesmo é isso mesmo já notamos aqui quais foram as dificuldades que tivemos por essa primeira interação lembrando que copiei aqui todas as perguntas da galera aqui mais de 260 perguntas e pros próximos módulos iremos abrir um formulário online pra ficar até mais organizado é isso pessoal então é isso né vamos finalizar aqui sexta-feira que vem a gente tá aqui de novo e a gente vai se falando lá todos os dias no grupo do Telegram e lá nos comentários das aulas na Hotmart tá bom beleza obrigado boa noite boa noite mais uma vez obrigado porra minha honra minha honra agora o ideal é isso rapaz as dúvidas por escrito nós estamos respondendo todas só que a gente não tá vendendo aqui consultoria ninguém porra não tem como a gente sentar com 1.200 pessoas e explicar a meia hora detalhadamente a vida de cada um porra como não tem eu tô aqui porra eu tô aqui caramba eu vou pegar na mão de tudo dessas 2 mil então pronto agora qualquer pessoa que escrever lá no Telegram tô respondendo 24 horas qualquer pessoa que escrever no Hotmart inclusive o Vitão meu casal aí tá respondendo inclusive a pressuposição básica se você ver lá no início da visão do Etos Bitcoinero é não confia em mim não confia em Alain não confia em Ana confia em você mesmo tudo que eu tô dizendo meu casal tá dizendo vai lá e verifique se é verdade porra porque qualquer pessoa qualquer pessoa pode estar errada não é isso? você vai lá e verifique se você ver que é por A mais B funciona aí você pode colocar uma grana mais significativa nisso tem que estudar infelizmente como tá na Bíblia lá todos os retornos são proporcionais a esforços e riscos não tem nada de valor na vida que seja que seja de graça e fácil né valeu um abraço boa noite valeu Renato boa noite boa noite Anato boa noite Ana boa noite Alan foi um prazer aí Alan não aperta e encerrar tá que eu tô vendo aqui como que faz pra gravar então ninguém que tá como roche aperta e encerrar não não é tá gravando eu acho que no caso se você que eu tô que eu tô bom eu tô eu tô